Olá pessoal de casa, tudo bem com vocês? Muito bom estar aqui de volta, podendo dividir um pouco daquilo que eu tenho aprendido sobre alimentação inteligente, sobre estilo de vida saudável. E hoje eu tenho uma dica muito especial para você que quer ter uma pele de pêssego. Quem não quer, né? Qual mulher não quer ter uma pele linda, maravilhosa? E é claro que a boa alimentação pode ser uma aliada sim para você conseguir esse objetivo. Vamos aprender? Pessoal, a dica de hoje é um suco muito simples de fazer e ele vai misturar três alimentos que também são muito fáceis de encontrar, que é o mamão, no caso aqui eu preferi usar o mamão papaya porque ele é mais docinho, né? O pêssego e uma cenoura. Eu não vou usar uma cenoura inteira, eu uso meia cenoura apenas, que eu acho que é o bastante para a gente fazer. E é o suco mais fácil do mundo, é só bater tudo no liquidificador e experimentar. Bem, pessoal, nós temos aqui então os três alimentos que a gente vai precisar para preparar o nosso suco pele de pêssego. E por que ele tem esse nome? Primeiro, porque ele leva o pêssego, né? E porque esses três alimentos aqui, observe bem que eles têm em comum a cor alaranjada. Essa cor alaranjada é porque eles são ricos em uma substância que se chama beta-caroteno. O beta-caroteno, quando você ingere, ele se transforma em vitamina A no seu organismo. E é isso que dá todo o tchan para o nosso suco. É essa vitamina A que vai fazer muito bem para a nossa pele, que vai fazer muito bem para os nossos cabelos, para o crescimento saudável das unhas, né? Então, vamos lá fazer o nosso suco então? É só colocar no liquidificador. Eu coloquei meia cenoura só, tá? O mamão também. E aí, você pode colocar a quantidade que você quiser, se você gosta de um suco mais grosso. Você pode misturar também uma laranja, se você preferir, tá? Agora, eu não vou colocar açúcar nesse suco. Ele leva também um copo de água. Eu não vou colocar açúcar porque o pêssego e o mamão já são bem docinhos, né? Então, são três frutas juntas. Não é necessário, três frutas não, duas frutas e a cenoura, né? Não é necessário você incrementar com açúcar. Senão, você acaba elevando o índice glicêmico aí do seu suco e isso não é bom para a gente. Vamos lá bater? Interessante vocês deixarem bater bastante porque nós não vamos coar esse suco. Quando você vai coar o suco, você perde aí boa parte das suas fibras, né? E a gente não quer desperdiçar nada, né? E o suco tá pronto. Olha que textura legal. Lembra um pouco uma vitamina, né? Exatamente por conta aí do mamão. Eu não coloquei açúcar, como eu disse, porque já tem o doce do mamão, o doce do pêssego. Até a cenoura tem um sabor relativamente leve. Então, de fato, não precisa de você colocar açúcar. E olha, não faz falta nenhuma o açúcar, ficou uma delícia. É um suco realmente leve, gostoso, uma boa opção aí para você oferecer para a sua família. Agora, o suco pele bonita não faz milagre, né? Para você ter uma pele bonita, é necessário que você tenha um estilo de vida saudável, que você não se submeta muito a uma vida estressante, que você tente fazer uma atividade física pelo menos três vezes por semana, tenha uma alimentação realmente saudável, né? Tente reduzir o álcool, tente reduzir o refrigerante. Na verdade, a sua pele, ela mostra aquilo que você é de dentro para fora. Então, você pode tomar suco pele bonita todos os dias, mas se você não se cuidar, infelizmente, não vai adiantar. Eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. A dica de leitura de hoje é esse livro super bacana da Joyce Meyer, Coma e Fique em Forma. É interessante que ela traz essa questão do regime, da dieta, à luz do que diz a palavra de Deus. Então, é uma leitura realmente edificante, vale a pena você ler. Eu tenho certeza que você vai extrair aqui coisas muito boas para a sua vida. Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado da dica do suco e da dica também do livro. Façam bom proveito. Um beijo grande para você e até o nosso próximo encontro. Um beijo grande para você e até o nosso próximo encontro. Um beijo grande para você e até o nosso próximo encontro. Um beijo grande para você e até o nosso próximo encontro.